Como que era dividido, porque você é contratado da Parmalat, a Parmalat começa a investir no Palmeiras por troca do patrocínio na camisa, mas o Palmeiras também tinha uma diretoria de futebol, você trabalhava em conjunto com eles, você não era um contratado do Palmeiras, você era da Parmalat e era uma coisa meio que junta, como que era essa divisão? Isso aí foi o segredo do sucesso, esse foi o segredo do sucesso. O que acontece? A Parmalat, ela como patrocinadora, antes de patrocinar futebol, patrocinou Fórmula 1, patrocinou basquete, patrocinou esqui, ela sempre quis estar presente na camisa sozinha, nos patrocínios que ela participava sozinha, e ela queria participar da administração. Por uma razão muito simples, ela queria saber aonde estava sendo investido o dinheiro dela. Ela queria participar da gestão. Talvez seja um pouco o que a Crefisa faz hoje. Ela põe o dinheiro, mas ela quer saber de que forma está sendo usado o dinheiro. Sim. Então, assim, a Parmalat tinha essa situação, então ela não iria nunca pôr no Palmeiras um patrocínio e pronto. Mas nas outras modalidades também eram assim? Eram assim. Não era só põe a exposição e pronto? Não, em todo lugar. Inclusive Fórmula 1 e tudo, né? Tá. Então, assim, a Parmalat patrocinou quando o Nelson Piquet foi bicampeão do mundo, o Nick Lauda na equipe Brown, né? Então, ela sempre participou da gestão, não de uma maneira 100%. E era o que ela queria fazer no Palmeiras. Ela queria participar da gestão. Qual o modelo para participar dessa gestão? Nós começamos a pensar. Aí eu falei, ah, vamos fazer um modelo de gestão junto, né? A Parmalat e o Palmeiras fazem a gestão do departamento de futebol, né? E o Palmeiras topou. Então, só que o Palmeiras colocou uma diretoria para trabalhar junto comigo. Eu tinha eu, Bagatela, que fazia a parte contábil junto comigo, que representava a Parmalat. Nós tínhamos uma sala dentro do Palmeiras, lá embaixo do Parque Antártica. E o Palmeiras colocou o Serafim Del Grande, o Gilberto Tipul e o Estrufaldi. Esse foi o segredo, porque eles entenderam muito o projeto da Parmalat e a gente ficou muito unido. Nós não tínhamos segredo entre nós, entendeu? E eles levavam os pleitos nossos, as dificuldades nossas, para a presidência do Palmeiras. Então, a presidência atuava através dele. Em 92, era o Fachina ainda, né? Era o Fachina. E a Parmalat atuava com a minha pessoa. Quer dizer, então, acabou a gente se dando bem também pessoalmente, se dando bem com objetivos, que era o Palmeiras sempre. E aí ficou fácil, ficou fácil, porque a gente tinha os mesmos objetivos, né? Depois entrou o Mustafá também, quer dizer, então, tudo foi mais tranquilo, né? Porque esses três se incorporaram no projeto, né? Sem atrapalhar, sem... ao contrário. Sempre facilitando a vida do Palmeiras na relação com a Parmalat. Bacana. Muito legal, muito legal. Inclusive, o Beluso também participa da... Na realidade, o Beluso. Da dica, né? O Beluso que faz o... O Beluso. O meio de campo ali. Ele contou, inclusive, para a gente. O Beluso tinha mais um diretor do Palmeiras. Fugiu o nome agora. Vai ficando velho, vai acontecer isso. E principalmente quando não tem uísque. Que é uma reclamação séria aqui. Uma reclamação bem séria aqui, viu? Tá? Então, assim... E aí, o que acontece? O Beluso e esse outro diretor eram conselheiros da Parmalat. Conselho de administração da Parmalat. E aquela situação do Palmeiras muito ruim, tal, tal. A Parmalat expressou a vontade de investir no futebol aqui. Eles, opa! Se tiver que investir, tem que ser no Palmeiras, né? E eles, então, trabalharam para que a Parmalat investisse no Palmeiras. Ah, legal. Acho que é Jorge e Nicola. Eu não lembro direito, mas se eu lembrar durante aqui a conversa, a gente fala. Então, eles dois foram responsáveis direto para a Parmalat e para o Palmeiras. Então, eles foram realmente os caras que chegaram na Parmalat e vai para o Palmeiras, vai para o Palmeiras, tal, tal. Trabalharam para que isso acontecesse, né? Fala, galera! Quer apoiar o Podporco? Então, entre no site www.podporco.com.br, na aba Seja Membros e escolha o plano que encaixa mais para você. Avante, palestra!